Mas nós não podemos nos colocar numa posição de destaque falando nós estamos muito à frente de Thales de Mileto. Ora, será com os recursos que ele tinha naquela época, ele foi um pioneiro? Será que você e eu, hoje em dia, com tanto recurso que nós temos nas mãos, somos capazes de ousar descobrir coisas que as pessoas ainda não descobriram ou jogar luz em pontos da inteligência que estão obscurecidos? Foi isso que ele fez. Então, nós não podemos menosprezar, mesmo que essa teoria da criação de tudo ali, através da água, já tenha sido superada, ele abriu um caminho muito importante. A gente tem que reconhecer que Thales abriu o espaço para que outras pessoas fossem contribuindo e elevando o conhecimento. como o primeiro filósofo, ele abriu as portas para que outros viessem depois dele. Sem um estudo crítico de cada argumento, sem preconceitos, as pessoas não conseguem ter realmente esse senso crítico necessário para se fazer ciência, para chegar a alguma informação que tenha veracidade. Dessa forma, as pessoas tornam-se, nas palavras da minha esposa, altamente manipuláveis. E é isso que nós vemos atualmente na nossa sociedade. Basta passar alguma coisa num órgão de imprensa que tenha o mínimo de credibilidade e todo mundo já eleva a tal informação como lei. Mas será que não dá para confrontar, não dá para dialogar, não dá para analisar e ver se é isso mesmo antes de reconhecer tudo isso como uma lei? Nós temos que prestar atenção que muitas empresas que se dizem de informação são empresas mais financeiras do que de transmissão de informação, porque elas são financiadas, elas dependem do dinheiro para se manterem de pé. Ora, se dependem de dinheiro, é óbvio que quem paga a conta tem uma alta influência sobre as informações que são divulgadas. Então, vamos lá.